Música Casca Grossa agora está em El Colorado, estação de esqui no Chile. Ao lado de Vá e Nevado e La Parva. Música O que a gente vê aqui da estação de El Colorado é que parece que é uma montanha única e as descidas são bem mais retas. Música 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 Já encontramos os parceiros brasileiros. E aí cara, eu sou o Rodrigo de São Paulo. Felipe, Rio de Janeiro. Eu sou o Rodrigo, estou em São José dos Campos, interior de São Paulo. Música Sempre que posso estamos aí na neve. Semestralmente pelo menos, senão a mão começa a tremer da síndrome de abstinência. Cara, eu esquiava com o esqui desde os 18 anos. Aí naquela época não tinha muito snow, aí foi aparecendo a galera botando pilha para trocar. E tem uns 4 anos que eu troquei para o snow. Não me arrependo, o esqui está aposentado. Música Cara, eu fiz snow, fiquei 4 meses nos Estados Unidos fazendo snowboard. Só que fazia tempo que eu não vinha para a neve. Agora estou voltando a fazer a coisa. Música Terceira vez que estou fazendo snow só. Fiz uma vez na Europa uns 2 anos atrás, uma vez há muito tempo nos Estados Unidos. Fiz um dia. Estou gostando bastante aí. Cara, me surpreendeu muito positivamente essa estação aqui. Eu não estava com uma expectativa muito alta. Eu gostei muito dela. Ela tem várias opções de pista. E tem um parque aí, para quem está interessado, que é muito bom. Música 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 Bem pessoal, a gente já está agora num ponto que a gente já consegue avistar a estação vizinha, Vale Nevado. Então, aqui é um lugar que dá para fazer a conexão entre as duas montanhas. Música 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 Fim de tarde, Fareione Stile. Já estou aqui no Refúgio de Montanha Andes, para variar, cheio de brasileiro. Música 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 É só aqui dentro, que é frio lá fora. Bem, hoje já estamos aqui em La Parva, uma estação bem charmosa. O pessoal Classe A de Santiago, costuma vir para cá. Bem, vamos conversar com o pessoal aqui, que já conhece La Parva, para falar do diferencial dessa estação. Fábio Vieira, São Paulo. Cara, eu sou meio principiante, estou aí com a galera, com o Boni e com o Gordinho, terceira temporada só. Ficando apaixonado pelo esporte, muito bacana, velho. Um barato maior aqui, que é tranquilo, pouca gente esquiando, pistas mais bacanas e bem cuidados. Snowboard em La Parva é casca grossa. Can't explain, I think it's love, trying to say it to you, when I feel blue, girl, can't explain, can't explain, yeah, hear what I say, girl, can't explain. I think it's love, trying to say it to you, when I feel blue, girl, can't explain. Can't explain, give me one more time now, can't explain. Então, a gente vai descer agora o caminho de Fabris, que entre esse caminho tem um vale de Fabris, que quando neva, powder, dá para fazer um fora de pista bem bacana. Essa pista deve ter mais ou menos uns oito quilômetros de comprimento, é a segunda maior aqui da América do Sul. A primeira é a Sol lá no Vale Nevado, hoje está bacana porque a máquina fez o trabalho ontem, passou a maquininha, está grúmed, está vazio, La Parva é bom por causa disso. É uma pista grande e no finalzinho tem uns pulinhos para a gente fazer também. E a casca grossa. E a casca grossa. E a casca grossa. É pessoal, e a gente vê aqui dessa estação de La Parva, que o visual é muito legal, tem muita rocha exposta, é uma infinidade muito grande de pistas, com o diferencial de você poder ir para vários lugares, não é aquela coisa só de ter aquelas estradinhas ou então aquela descida reta igual colorado. E a casca grossa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Some of them want to be abused Sweet dreams are made of this Who am I to disagree Travel the world and the seven seas Everybody is looking for something Lá Parva também, mais uma grande pedida Aqui para a região dos Três Vales, Chile Pessoal Tomei um capote agora no Snow Park Daqueles de perder o fôlego E ficar todo torto Dói, viu? Essa estação é no Colorado E Jô, estou quebrado Alpine skiing In Chile Is Casagrosa Alpine skiing In Chile Is Casagrosa Fogos In Chile No Oh No 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 E aí